Olá, está começando o programa Fala Candidato Especial Vice-Prefeitos aqui no 18.2 em Sinal aberto e no nosso YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Na história política do Brasil, vice-presidentes, vice-governadores e vice-prefeitos assumiram o Executivo por alguma circunstância. E o objetivo do nosso programa é possibilitar que você, eleitor e eleitora, conheça os parceiros de chapa dos candidatos a prefeito de Santa Maria. E no programa de hoje recebemos o candidato a vice Zeca Lima, do PRD, candidato a vice na chapa de Moacir Alves, também do PRD. Todos os candidatos a vice-prefeito foram convidados a participar desta sabatina. A entrevista terá duração de, no máximo, 15 minutos. Muito obrigado, Zeca, pela participação no nosso programa. Eu que agradeço. Gostaria primeiro de me apresentar. Antes, só para, tipo, vamos fazer então uma introdução. Antes então, para a gente ir aproveitando nisso. Bom, o Zeca Lima, para o eleitor que está nos acompanhando no 18.2 no nosso YouTube, conta um pouquinho da tua vida, da tua origem, para o eleitor que nos acompanha. Sim. Sou o José Carlos de Mando Santos, o Zeca Lima, sou filho de militar, sou casado há 44 anos com a professora pública, tenho três filhos, sou professor de educação física, joguei futebol profissional no Cachoeira Futebol Clube, no Favopilha, no Brasil de Pelotas, tive uma rápida passagem no Fluminense do Rio, onde estourei o joelho, infelizmente, fui abandonando a carreira. E aí, entrei na FEBEM em 1977, como assistente administrativo em Porto Alegre, fui gerente regional em Cachoeira do Sul, fui diretor e assistente de direção aqui no Cazeme Santa Maria, fui assistente de direção no Cazeme, e depois fui a Pelotas, em Porto Alegre, como administrativo, onde me aposentei em 2012. Portanto, hoje estou aposentado. E como é que tu chegou a Santa Maria, como que Santa Maria entra na tua vida, Zeca? Pode contar um pouquinho para a gente? Santa Maria, eu sempre gostei dessa cidade, porque nós tínhamos uma rivalidade muito grande quando eu jogava no Cachoeira. Tínhamos o Rio Grandense, o Guarani, tinha o Internacional de Santa Maria, e a gente tinha aquela rivalidade sadia, do futebol, mas eram os amigos de muitos jogadores. E aí, quando fechou a gerente regional em Cachoeira, por causa do estatuto do ECA, eu tinha onde escolher para Caxias, Pelotas ou Santa Maria. E como a minha esposa era de Cachoeira do Sul, eu optei por Santa Maria, por causa disso. Já tinha um grupo de amizade futebolística aqui e perto da mãe dela. Há quanto tempo que tu moras aqui em Santa Maria? 27 anos. 27 anos, muita história então em Santa Maria. Sim, inclusive eu tenho um filho aqui em Santa Maria, mais novo, já está com 20 anos, já vai para curtir a universidade, então a gente já está radicado aqui em Santa Maria. Santa Maria é uma cidade muito boa, está linda, e me fez com esse desafio aqui, mas mais tarde a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá então. Então já entrando, já nisso que tu está falando com a gente, o que motivou o senhor Zeca Lima a colocar o nome à disposição, a concorrer nas eleições deste ano? Olha, não foi bem o Zeca que colocou à disposição, até porque o Zeca estava aposentado, ele estava de pijama em casa. Mas como houve a fusão do PTB com o Patriota, e surgiu o PRD, teve um grupo de filiados do PTB que foram lá me convidar para fazer parte da executiva, da executiva provisória. E eu relutei muito, não queria, não queria, mas aí, como me colocaram, que o doutor Macias seria o nosso, então, vice-prefeito, que nós queríamos fazer uma coligação com alguém, até porque nós partimos, a gente sabe do nosso tamanho, então nós, como vice-prefeito, nós teríamos uma possibilidade de uma visibilidade maior ao partido. E procuramos, procuramos diversos partidos, colocamos à disposição, mas sempre na majoritária, como o veste. Infelizmente, não houve acerto com nenhum. Teve partido que nos ofereceu secretarias, outros ofereceram adjuntos, CCs, e não é isso que nós queremos. Então, o nosso partido está com uma mentalidade diferente. Aqueles partidos que estavam no PTB, muitos saíram, e outros foram convidados a sair. Nós estamos modificando o nosso partido. O que nós estamos querendo? Vista disso, se vocês olharem a nossa nominata, a nossa nominata não tem nenhum cargo eletivo. Todos são marinheiros de primeira viagem. Então, portanto, é um país sem vício. Quem sabe, futuramente, quem sabe a política, lá na frente pode acontecer. Mas nós vamos apresentar para arestas. Então, senhor, o seu nome na disputa nessa eleição, a gente pode dizer, então, que você está... O que motiva o senhor a ter conseguido, ter ficado nessa condição de candidato a vice? Como eu disse anteriormente, quando colocaram o doutor Macias como candidato, aí, como não houve esse acordo, nós participávamos em uma coligação, nós vamos com chapa pura. E aí, dentro do quadro do PTB dos filiados, que nós somos mais de 1.700 filiados, nós tivemos que o doutor Macias precisava de uma pessoa que conhecesse a gestão pública. E como eu trabalhei 35 anos na fase, eu entrei na FEB e hoje fase, sempre na administração, trabalhando com criança e adolescente infrator, eu tenho um pouco de conhecimento da área de segurança. E o doutor Macias me convidou para fazer parte com ele, não só como vice, mas sim acumulando a Secretaria de Segurança. Então, já aproveitando que você já falou dessa sua relação, importante relação do prefeito com o vice-prefeito, você já falou um pouquinho sobre a sua relação com o doutor Macias, candidato do PRD à Prefeitura. Para o eleitor que nos acompanha entender como que é esse diálogo entre vocês, como que você avalia essa relação, que, como o senhor já disse, a segunda coisa anteriormente é muito próxima. Então, para o eleitor que nos acompanha, como é a relação de Macias Alves e Zeca Lima? Para ter uma ideia, a amizade que eu tenho com o doutor Macias vem de muito tempo, e agora fortaleceu, até porque as nossas esposas são amigas. Então, isso aí fortalece mais. E outra coisa, nós somos da meia geração, da geração dos 70s. Então, a gente pensa a mesma coisa, o doutor Macias já foi militar, eu sou filho de militar, tenho uma linha para ter a conduta como militar, muitas pessoas acham que eu sou militar, mas não sou filho de militar. E a amizade que a gente tem, e os pensamentos, e trabalhando em conjunto, onde ele vai, para você ter uma ideia agora, onde ele vai, qualquer contato, ou se eu não estiver junto, ele me passa o contato, ou eu passo para ele, para nós estarmos sempre sintonizados. Então, vocês avaliam com toda essa experiência, muito tempo que vocês se conhecem, então, isso certamente vai ser um fato positivo, caso vocês assumam a prefeitura, a partir de 2025? Tem que ser. Tem que ser, não. Eu até digo para todos os candidatos de prefeito, vice-prefeito, nas suas escolhas, tem que ser pessoas afins. Porque, como você sabe, existe possibilidade, em uma aventura, o prefeito se afastar, de uma maneira ou outra, e aí o vice tem que estar preparado, tem que ser uma pessoa preparada, para dar continuidade ao trabalho. E, Zeca, entrando já na situação de, sempre a gente pergunta para os candidatos, caso o senhor se torne o novo vice-prefeito de Santa Maria, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, qual é a principal pauta que o senhor pretende levar, para dentro do Executivo Municipal? Bom, agora, você sabe que nós temos o nosso plano, acabamos de fazer o nosso plano de governo, mas eu me peguei muito no plano da Secretaria de Segurança, até porque eu sou dessa área. Então, é o seguinte, ali é uma área que nós temos que combater, tem que ser criada essa Secretaria de Segurança, que já não tem, e nós temos a Guarda Municipal, nós temos que fazer com que essa Guarda Municipal tenha mais pessoas para circular mais na rua, nós temos que fazer com o lado infraestrutural da cidade, dando condições para que eles possam realmente trabalhar, dando auxílio da Brigada. A gente sabe que a segurança pública é do governo do Estado, através da Polícia Civil, dos Bombeiros e da Brigada. Mas, como Santa Maria tem a Guarda Municipal, e, por sinal, muito boa, nós vamos trabalhar com eles, até porque eu acredito muito no funcionalismo. O funcionário tem que trabalhar, nós temos que resgatar o funcionário. O funcionário, qualquer funcionário público, ele tem a capacidade, ele tem condições de fazer. Nós não vamos trabalhar com o mínimo possível de CC, nós vamos enxugar secretarias, porque não é admissível, nós temos um monte de secretarias, e, como nós somos um partido sem coligação, nós não vamos ter compromisso com ninguém, a não ser conosco e a população. O senhor falou muito aqui, a importância, que é uma área que é muito cara para o senhor, a questão da segurança. Hoje, há uma secretaria que não existe no município. Então, como o senhor avalia, caso o senhor se torne novo vice-prefeito, o senhor assumiria essa secretaria de segurança? Bom, primeiro, nós vamos conversar com os funcionários. Vamos relacionar, ver qual é aquele funcionário que tem o perfil para trabalhar na secretaria, para ser o nosso FG, não CC, FG, porque aí se torna menos honoroso até para a prefeitura. E, conversando com esses funcionários, nós vamos atrás do que vai ser feito cada um. Se, por acaso, nós não conseguimos, dentro do quadro funcional da prefeitura, nós vamos nos estender para fora. Não precisa ser filiado, porque Santa Maria tem uma mão de obra muito qualificada para tudo. Uma pergunta que estamos fazendo para todos os candidatos a vice-prefeito que estão participando dessa nossa entrevista. Por que Zé Calima quer ser o novo vice-prefeito de Santa Maria? É uma pergunta difícil, quer ser vice-prefeito. Eu fui convidado a ser vice-prefeito. Você era candidato, o senhor quer. Sim, fui convidado a ser vice-prefeito. E, como eu disse, eu sou um cara que sempre abracei as causas. No momento em que eu me coloco à disposição no trabalho, eu procuro fazer o melhor possível. Já que, como eu falei anteriormente, a amizade que eu tenho com o doutor Macias, eu não poderia recusar esse convite. Mas é um desafio para mim também. Hoje, com 72 anos, a gente tem um pouco de experiência, principalmente, que eu sei dizer, eu conheço mesmo, é a área de segurança. E, Zeca, neste momento, agora já dando encaminhamento para o final do nosso programa, o momento que o senhor tem para falar diretamente com o eleitor que nos acompanha no 18.2, na TV aberta, também no nosso canal no YouTube, para o senhor se direcionar, falar diretamente com o eleitor que nos acompanha, falar, reforçar novamente tudo o que você relatou para a gente no programa, a sua relação com o candidato Moacir, as principais pautas que o senhor defende na sua candidatura à prefeitura. O leitor, o nosso leitor de Santa Maria é um leitor muito qualificado, aqui é uma cidade de cultura, no coração do Rio Grande, as pessoas existem com respeito muito grande em Santa Maria, até porque Santa Maria tem quase 300 mil habitantes. Então, é a quinta maior cidade do Estado. E, como é considerada uma cidade de cultura, tem que ver as propostas, olhar as propostas dos candidatos, ver realmente se esses candidatos têm condições, porque não quer dizer que nós somos um partido menor, que não temos qualidade. Nós temos qualidade, temos humildade, e temos trabalho, sim. Dá para nós fazer um bom trabalho para a prefeitura. Certo, candidato Zeca. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, no nosso Fala Candidato, especial vice-prefeitos. Obrigado. Esse foi Zeca Lima, candidato a vice de Moacir Alves, do PRD. Você pode conferir a reprise dos nossos programas no nosso canal no YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, nas eleições de 2024. TV Câmara, nas eleições de 2024.